Olá galera, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu fiz para derrotar o Zett em Brilho das Estrelas. Então basicamente o que eu fiz? Fiquei esperando ele aqui atrás e ele fez esse foco nojento em mim mas vocês vão fazer o que? Se chegam perto dele aperta, segura o R2 um pouco para dar um golpe mais forte tem aquelas coisas que vocês também podem pôr na arma, vocês podem experimentar também mas eu estou experimentando aqui o puro e duro com vocês sem fazer grandes modificações bato uma, bato duas e fujo aperto, seguro um pouquinho, largo de novo errei, não era para ter errado era isso que devia ter acontecido olha sempre para a vida de vocês mas fico sempre no ataque forte que é como tira mais vida dele toma ok fica ali meio bolado, você dá duas batidas não tem que dar três, não funciona, estou jogando no normal atenção, não estou jogando no fácil muita gente chega lá e está jogando no fácil não, não estou jogando no fácil nem estou jogando no difícil eu não jogo no difícil nem gosto de jogar no fácil eu gosto de jogar no normal beleza, errei ai minha vida põe a cura ai, errei de novo como assim mano vamos lá de novo errei de novo não era suposto errar tanto né toma toma nojento vamos lá de novo só no tiro forte só na batida forte melhor dizendo toma dois e a gente foge foge de novo que ele já queria me segurar hum filho da mãe toma de novo deixa ele vir aqui pelas costas e ai não deu eu que levei cadê ele? cadê ele? está lá do outro lado como assim cara? se teletransportou? foi? toma nojento um dois e eu vou fugir ok se você dá um tempinho também ajuda um dois vou fugir dou um tempinho segura um pouco pra poder focar bem nele e não ficar errando como eu estava errando nele toma um dois já não está dando já não está deixando eu dar o dois espera um pouquinho pela animação dele fuge agora eu vou meio que levar né porque caiu tudo aqui em volta isso ai levei mas olha a vida dele também está indo bem né já começa a conseguir dar uns críticos e pronto e está de boa beleza? então é isso galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir likes e comentários até o próximo vídeo um abraço valeu falou eu vou nessa foi